Chega pertinho aqui, me diz uma coisa, pra comprar no atacado tem que comprar quanto? 30 reais no mínimo de 10 peças. 30 reais no mínimo de 10 peças, é fácil atingir esse mínimo. É né, e na primeira compra vocês já dão aquele kit, é isso? Como é que é? Kit completo a partir de 45 reais. Nas compras à vista. Vem cá, então deixa eu te mostrar. Comprou acima de 45 reais à vista, aqui no Palácio das Pratas, você já tem o kit aqui, olha, da revendedora. E é fácil comprar, não é Otávio? Muito fácil. Brinco, vários tipos. Mostrar o completo, quantas peças? 50 peças. Quanto? 8 reais e 90 senhores. 8,90. Anéis, olha quanto. Esse é o maior sucesso do Palácio das Pratas. Campeão de eventos. Quanto custa? 1,89. 1,89, gente. O tercinho da novela da sua. Olha, custa tão baratinho, imagina o trabalho que dá pra fazer. Aqui, olha, correntes, anéis, pulseiras. Essa daqui, corrente com pingente, quanto? 1,89, olha que coisa linda. 1,89, Otávio? Meu Deus do céu, é baratíssimo. Mas dias mais, hein? Dia das Mães que tá chegando, você já aproveita. Viu? Tem outras correntes, tem o brinco da Milena. Quanto? 58 centavos. 58 centavos? Só isso? Só isso. É muito pouquinho. Aproveita e vem pro Palácio das Pratas. E ainda tem mais, olha, esses brinquinhos aqui. Bananas de pijamas ou Disney, quanto? 58 centavos. E aquele embrulho bonito? Pode ser qualquer um desses que você tá vendo, mas pode ser uma rosa pra você já presentear a mamãe. Ele tem aqui por 2,88. Não perca, você compra fácil no atacado. O que você não vender, a reposição é garantida. Eles trocam, não é? Trocamos tudo que não vendeu. E tudo com garantia de 10 anos? 10 anos. De segunda a sexta, das nove às 18. Sábado? De 9 até 14 horas. Domingos de Moraes, 1210. Largo do Paissandu? 51. Telefone daqui? 22271. Vem!